Ó, o Rodrigo Viga tá lá no Rio de Janeiro, né, pra trazer aí informações sobre o Flamengo, a opinião dele. Viga, o que falar sobre essa fase do Flamengo, né, o Flamengo do Dorival Júnior que vai pra 11 jogos consecutivos aí, sem derrota, já são 11 jogos de invencibilidade. É o Flamengo numa fase excelente e com Léo Pereira e Rodinei jogando muita bola, hein, Rodrigo Viga? Fala, pilhado. E o cometa Halley não passou, né, eles estão jogando bem, né, o Léo Pereira e também o Rodinei. Boa noite pra você, pro nosso timaço aí, pra nossa bancada. O Vampeta tá rindo à toa, né, não é todo dia que o Corinthians mete quatro gols, né, Vampeta? Mas aconteceu. Talvez o Halley passe aqui pelo céu do Rio de Janeiro. Vitória do futebol, pilhado. Venceu o futebol na noite desta quarta-feira. Pelo menos metade da população brasileira hoje tá feliz, né, juntando as torcidas de Flamengo, de Corinthians, Corinthians e Flamengo. São quase 100 milhões de torcedores. Por que que a vitória do futebol? Flamengo é muito melhor do que o Atlético do Paraná. E o Flamengo chegou em algum momento que ele se tornou, ali no segundo tempo, dono do jogo, tava muito mais perto do segundo do que o Atlético do empate. Então, foi vitória do futebol na Arena da Baixada. Criaram todo um clima. Se fosse o Flamengo... E olha que, de vez em quando, eu mesmo chamo aqui no microfone da Jovem Pante uma diretoria que vai além dos limites. Há quem acha que seria arrogante. Se fosse o Flamengo fazendo o que o Atlético fez, jogando a torcida visitante lá pro alto e também tirando a cobertura do banco de reserva pra sofrer a pressão da torcida da casa... Ah, porque o Flamengo é isso, o Flamengo é aquilo. O Atlético do Paraná fez tudo isso, sob a batuta, sob a orientação do Filipão, que com essas ideias ainda do século retrasado, achou que ia ganhar com esses detalhes, mas ganhou o futebol. Vitória do futebol em Curitiba, vitória do futebol em São Paulo, porque o Corinthians também é melhor. Independentemente da face, ter sido eliminado na Libertadores, do que aconteceu no Camarabã, é melhor e muito melhor do que o Atlético do Goianiense. Ainda mais o Atlético do Goianiense, que estava desfalcado dos reforços que deram um upgrade ao time no Campeonato Brasileiro. Agora, só pra fechar, viu, Pilhado? Queria fazer uma menção aqui a Rafael Klaus. Eu acho que ele é a única chance do Brasil chegar à final da Copa do Mundo do Catar. Não vejo a seleção brasileira na final da Copa do Mundo do Catar. Mas foi péssimo, foi Rafael Klaus no primeiro tempo. Por muito pouco, ele achou que na base da autoridade ia segurar o jogo. Por muito pouco, o jogo não descambou ali no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, talvez com ânimos mais controlados, os jogadores tenham dado uma trégua. Achei péssima a atuação do Rafael Klaus. Achei excelente a atuação do Flamengo, excelente a atuação do Corinthians. E a informação que eu tenho é que se o Pedro for minimamente bem nos amistosos da seleção brasileira, vai estar na Copa do Mundo do Catar a partir de novembro, viu, Pilhado? É isso, Viga. A gente vai falar, a gente vai pra um break rapidinho na Rádio Jovem Pan AM e FM. Seguimos no YouTube e na TV Jovem Pan. Bom, o Vamp, o que o Viga disse, né, que eu falei também no começo do programa, é uma verdade. Ganhou hoje quem quis jogar futebol. O Atlético Goianiense foi pra Arena Corinthians também pra não jogar bola, pra tentar ficar recuado o tempo inteiro e segurar o resultado que ele tinha vantagem. O Atlético Paranaense bateu, se retrancou, mal atacou dentro de casa. E aí a gente fala, ah, mas o que interessa é o resultado. Mas é legal a gente ver o futebol bonito ganhando, o futebol ofensivo ganhando. Senão vai ficar um saco o futebol brasileiro. Vai ficar um bando de jogo ruim. Pronto, classificamos. Retranca. Acha uma bola. Pronto, gol. É legal pra quem gosta do futebol, né, Vamp? Ver essa situação. E outra também, quando a gente fala, né, o Viga até explicou, é melhor, respeita o Atlético Paranaense. Gente, não é desrespeito falar que o Flamengo é muito melhor que o Atlético Paranaense, pô. É muito melhor. Olha o elenco de um, olha o elenco do outro. É muito melhor que o Atlético Paranaense, como o Corinthians é muito melhor que o Atlético Goianiense. Isso a gente cobra sempre, né, o melhor futebol. É um futebol bem jogado. Não se ganha todos da mesma forma, né? Tem estilos diferentes se ganhar um jogo. Mas é sempre bom você ver uma equipe jogar pra frente. Por exemplo, a gente vê equipes como o Manchester City, Liverpool, né, o próprio Real Madrid, Barcelona. Todo mundo, o Paris Saint-Germain, sempre buscando a vitória. Sempre buscando a vitória. Não é time que faz gol, recua. E a gente coloca muito isso aqui no futebol brasileiro. Principalmente das grandes equipes que têm um poder aquisitivo maior em relação aos seus frontéis. Folha de pagamento, coisa que o Corinthians fez muito bem hoje em relação ao poder aquisitivo do Atlético Goianiense, né? Veio com 2 a 0 e ia ser decepcionante mesmo. Não é um absurdo. Ah, então futebol não tem zebra? Tem. Clubes grandes também perde. Bairro de Munique, Almadri, são eliminados por clubes menores. Mas a expectativa é muito grande. A gente interrompe rapidinho, porque a gente tá voltando pra rádio, Vamp. De volta à rádio Jovem Pan, a MFM, agora na TV, no YouTube, na rádio. O Vamp falando sobre vencer quem jogou o bom futebol hoje. É, então. A gente viu isso dentro de Itaquera hoje, né? Simultaneamente o Fluminense tava jogando no mesmo horário. Vi o Fluminense antes começando, jogando no primeiro tempo muito mal. Teve aí a polêmica e tudo, mas foi buscar o resultado. Teve força pra poder empatar e chegar à semifinal. A gente vê times menores na Europa, né? Eu que acompanho muito, assim, agora do futebol europeu. Eu vejo time na Inglaterra, na própria Espanha, e caralho, gigantes. Não é que perca, mas perde jogando. Você vê um Brigton, né? Brighton. Brighton, esses nomes ingleses aí que complica aqui a língua. Mas a gente cobra isso do futebol brasileiro, né? E as equipes grandes e poderosas que se impõem, né? Então foi o caso hoje. Quando a gente se impôs, reverteu o resultado. E o Flamengo foi lá fora de casa, com o time que temos, com o resultado também. É isso. E Bernardo Ramos, Bruno Prado, Pedro. Eu acho, pode me atacar, as torcidas vão me atacar. Do Atlético Paranaense, do Atlético Goianiense. É muito mais divertido você ver uma semifinal de Copa do Brasil com o Flamengo e Corinthians. Seja o que com o Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Eu acho que são as duas maiores torcidas do Brasil. Joga o melhor, tem elenco melhor. Ganha o bom futebol. E outra, tem que atacar mesmo o Klaus pelo primeiro tempo de hoje? Sim. Porque o Bruno Henrique, inclusive, ele soltou o verbo no Twitter dele. Eu acho que ele até diretou depois. Ele apagou. Alguém deve ter falado, tira isso agora. Porque o Bruno Henrique, ele colocou a seguinte mensagem no seu Twitter. Esse fraco do Klaus está mandado nesse cara. CRF, clube de regatas do Flamengo. É uma crítica pesada, mas realmente ele deixou o bicho pegar no jogo, pancadaria. E deixou de marcar algumas faltas e de segurar um pouco o jogo, né? No primeiro tempo, o Gabigol levou um tostão. A Paulistinha, como queiram, ali, do Fernandinho, né? Teve outra entrada pesada no jogo homens. Os jogadores do Flamengo apanharam bastante nos primeiros 20 minutos de jogo. Veja, a bola não rolou no primeiro tempo. Não teve muito jogo, não. Porque o Atlético Paranaense bateu bastante. Agora, tem uma questão importante aqui sobre a formação do time do Atlético. O Atlético começa sem um armador, né? O Fernandinho foi esse cara. O Fernandinho, todo mundo sabe que é um volante. Aí, o que acontece? O técnico Filipão começa a empilhar atacantes, né? Coloca o coelho um pouco depois, né? Mas Canóbio, Vitinho... E vai tirando os meio-campinhos e colocando só atacante. Tirou o Matheus Felipe, zagueiro, pra colocar o Canóbio. O Matheus Felipe foi o coelho. Ah, foi o coelho. Ah, sim. Depois entrou o Vitor Bueno já no finalzinho e tal. Pra quê? Qual era o intuito disso aí? Ficar cruzando bola sobre a área. Então, se a gente pegar o estilo de futebol do Atlético, né? É muito rudimentar, cara. É uma coisa assim, ou tem três volantes em campo, três zagueiros e três volantes, ou tem muito atacante e a bola não passa pelo meio de campo, né? Então, quando o Viga fala que ganhou o futebol, eu entendo perfeitamente. Ganhou o time com mais ideias, né? Que joga um futebol mais bonito. Não só... Assim, eu acho muito fácil quando técnicos aqui do futebol brasileiro, o Renato Gaúcho foi um deles, né? Esses técnicos chegam e falam assim, não, me dei 200 milhões. Essa frase foi do Renato Gaúcho, textualmente, né? E aí, quando tem os 200 milhões na mão, os caras não conseguem fazer o time jogar. O Filipão teve o melhor mercado da história, não foi sob a batuta dele, né? Um pouco depois, o Fernandinho veio um pouco depois e tal, mas foi o melhor mercado da história do Atlético Paranaense. Canobre é o jogador mais caro da história do Atlético. Depois foi o Vitor Roque, né? O Vitor Roque veio do Cruzeiro. O Ejo e Canobre custaram 12 milhões, depois veio o Vitor Roque por 24. O Vitor Roque não estava apto a jogar hoje, porque já havia disputado jogos da Copa do Brasil aí pelo Cruzeiro e tal. Então, assim, pé de obra, como diz o Mauro Beste, ele tem. Por que que não consegue fazer o time jogar de uma forma mais sofisticada? Eu não digo aqui jogo de posição, não é isso. Mas de uma forma mais agradável até, né? Porque qualidade, e se os caras que têm a bola no pé são de qualidade, vai sair alguma coisa boa dali, né? O que a gente vê é muito jogo de transição muito rápida, né? De lançamento, de tentativa de marcação que muitas vezes não funciona. Com três volantes, três zagueiros, depois muda tudo, dá água pro vinho, enche o time de atacante. Ou seja, não tem uma ideia muito clara de jogo ali, Piliado.